Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Vamos que vamos Sorta nóis galera, grande final Geral chuva de pó, alguém nos comentários? Vários bravos Não te apavora, a mente revigora Você tá ligado, pra mim você é um vacilão Você vai ver que o freestyle do Apollo Aqui desenrola e tem interpretação Beat parece uma trilha sonora Como se fosse um filme de ação Meu freestyle toca na alma E o seu só toca com a cara no chão Sabe que eu chego agora Sua cabeça eu degolo Cê sabe que esse é o Apollo Cê sabe moleque que eu bato no solo Tua rima que vai para o polo Norte ou polo sul Tanto faz que eu faço rap Isso aqui é verdade, não é drive-thru Não é drive-thru, mas você não é meu tru Tá ligado que cê nem caixa com a base Não importa mano se é polo norte ou polo sul Porque de qualquer jeito eu pulo só de fase Cê tá ligado que agora mano A vida é bela Eu tô com certeza a vida é bela O engraçado é que você saiu da sala Mesmo assim a sua mente não saiu da cela Minha mente não saiu da sala Diferente do teu corpo que vai pra dentro do meu porta-mala Cê sabe moleque que aqui na rima você joga a toalha É que eu sou antigo e verdadeiro no pique versal de Opala No pique Opala? Acho que não Você é mala Porque pra mim você é um cuzão Você tá ligado mano que agora com certeza mano Você é disperso Porque cê fala de porta-mala Mas pra mim não importa o que cê fala nos seus versos Não falo isso você é disperso Não porto mala eu só porto verso Diferente de você que quer ser um envolvido Vou bater no filho do primo daquele que é o mais preferido Filho daquele que é mais preferido Mas quando você vem rima comigo Você tá ligado que cê é preferido Porque cê sabe que agora pra mim você com certeza é um animal O filho do preferido que te batam no DF Apanha pro filho na digital Ah pelo amor de Deus que bateu no DF Cê sabe que quando você vai abrir a boca Sua rima só desce E sinceramente mano Se eu verso aqui eu não pego atalho A gente resolve esse bagulho Cê chama eu colo em São Paulo Uou Aí acabou Ouro Que que é isso meus amigos Se você quer trocação É aqui na BDA Chega com nós galera Pelo amor de Deus Mas aí Apolo 1x0 pra sua pessoa Alves nada está perdido Você começa Alves Segundo round Demorou Solta nós DJ Tava desconcentrado Mas agora eu meto o brasa Sinceramente vou bater nesse prata da casa Porque cê é calouro Tua rima não é de ouro Sabe que quando o Alves chega Na tua cara é desaforo Tei Desaforo não Cê se atrapalha Porque eu sou prata da casa E cê é prata na batalha Porque cê não encaixa com o beat Que que aconteceu? Perdeu pro Cante lá na batalha dos amigos E perdeu pro Apolo lá no museu Como que eu perdi pro Cante Você que atrapalha Esse flow não é teu Vê se devolve ele pro Jaya Tá de sacanagem o Cante Que tem mó fã clube Pergunta quem é de verdade Eu tô há 7 anos no Youtube 7 anos no Youtube? Felipe Neto? Nossa que legal Eu achei o seu papo muito direto Eu acho que você não é bom Mano Você sabe tá de brincadeira Há 7 anos no Youtube Cê é o PC Com a visão distorcida Igual do Siqueira Que Siqueira? Tua rima não tem esperança Posso ser o Felipe Neto Mas é você que pensa Igual uma criança Sinceramente meu mano Aqui que o papo já tá esquisito Então quer dizer Que eu sou famoso E tenho vários inscritos Cê é Felipe Neto? Eu sou Medina no surf Felipe Neto do cabelo azul Com o talento Do tamanho de um Smurf Aí não dá pra você Querer tirar onda Sabe que agora Você não é cruel Porque na verdade Você é vilão falhado No ísolo do Gagamel Que Gagamel? A tua rima Que é de vacilão Eu sou Itachi Cê caiu no genjuto Tá vendo ilusão? Na moral O teu rap não tem raciocínio Ô Bob Cês tão me tirando É melhor mandar o demônio assassino Aí Cala a boca mano Cê acha mesmo que você é meu amigo? Cê tá mais pra curenar E eu acho que uma ilusão desse nível Não vai funcionar comigo Não adianta você tentar Cê sabia que não vai argumentar Cê pede pra perder pra polo Por isso que a batalha agora O clima vai esquentar Cê não vai explicar Fechou? Fechou É nóis meu parceiro Que isso senhor É rajada pra todo lado É brau Que que é isso mano Eu quero ver Quem vai votar agora mano Quero ver você participando Dessa votação Já Sorta nóis aí mano Na telinha vai aparecer Eu quero ver clicar Não Eita Passou Aí Passou de novo Mano Meu Deus do céu Que que é isso Ai passou Sim Ai caraca Caraca Meu Deus do céu Por 5 votos Eu falo que você que tá votando Você faz a diferença Hoje tivemos voto de uma diferença só velho Aqui foi 5 492 a 487 Alves levou pro terceiro Na raça Foda Foda Na sagacidade E agora o bicho pega Posso bater no Apolo Ou Posso bater em dois Ó Hoje eu ganho de tu E a próxima gente resolve depois Pode ser na aldeia ou no museu Por mim sabe que tanto faz Sabe que eu chego na rima Vou mostrando na batalha Que que é mais sagaz Sabe que agora mano Com certeza você só deu falha Tem que ser na aldeia ou no museu Porque dos amigos eu deixo a amizade fora da batalha Você vai ganhar de mim nunca Você tá ligado que agora você vai entender o caso Você falou que a Uitachi não faz a batalha pegar fogo nem usando um amaterazo Família isso não é possível Esse leque deve estar de chacota Qual batalha dos amigos Aquela que tu veio Levou uma surra pro balota Uh Tá tranquilo Sabe que aqui eu não arrego Nessa batalha de duplas Rimando assim Apolo Eu vejo o que eu carrego Ah Fica quietinho Oh Yeah Fica quietinho Mas eu te ganhei no museu Fiz o vulgo de monstrão Virar de monstrinho Tô com a placa aqui em casa de campeão E você guarda tudo dentro do meu bolso Por isso que quando fala vacilão Esse papo que cê dá eu nunca ouço Falar de museu pra mim Esse papo teu é ridículo Ainda bem que você ganhou um Agora ganha 79 títulos Pra ver se empata comigo Sua rima que nunca é bacana Disse fogo Itachi Só que o Alves é o Hashirama Nossa Você é o Hashirama? Eu acho que não Suas ideias não propagam Você vai ver que agora mano Você não é bacana Por isso mesmo sua história se apaga O engraçado é que cê rima ama o tempo Afinal do museu era você e o Zen Só que você rima há uns 500 anos Double 3 da final era com uma cruz além Eu tô na frente do cara Então agora a história respeita Sabe que eu chego na rima moleque Quando eu falo você que deita Nessa batalha eu te mato Sou Hashirama você é capacho Se não é Madara você é moleque O Sasuke na rima fala logo baixo Fala baixo não Você tá ligado mano que você que é cabaço O meu ataque é agressivo e ofensivo Por isso que cê é o Sasuke e vai sair sem o braço Não adianta tentar rima contra o Apolo Cê não entendeu que sua rima não é ligeira? Falou de Hashirama Sei que é o Madara Mas vai perder porque meu Jutsu é madeira Fechou? Oh my godzinho Só os narutos pai Você que gosta de charuto Contato esse calor humano novamente Aqueles gritos na minha orelha Ai porra carai Que saudade mano da BDA lotada de gente Mas enquanto não tem isso Estamos aqui com o maior coração aberto Pra vocês E agradecendo de coração também Vocês todos que estão conosco nessa saga E temos declarado aqui o campeão Segundo vocês Com 65% Apolo Porra é nóis mano Tamo junto Na moral mesmo Foda demais É nóis demais Aí Alves Tá ligado Satisfação aí Sempre rimar com você Mesmo que seja por internet Quando eu fui aí No museu Rimei contra você aí Pessoalmente O bagulho foi muito foda Tá ligado Espero que a gente se trompe bastante Ainda nas batalhas aí Que você queime muita lenha Rimando aí no freestyle Que você tá ligado Tamo junto meu mano Satisfação aí Um abraço pra geral Que voltou Todo mundo que tá aí E valeu Bob Da hora mesmo A aldeia tá fazendo esse lance aí Porra guerreiro Eu que agradeço mano Sem palavras Você é inspiração Pra todo mundo aqui Eu já falei que Antes de tudo acontecer Eu já era fã do seu trabalho Então mano Ser seu amigo Pra mim já também é uma honra Puta que pariu Amém mano Amém guerreiro Aí ó Freestyle aí Do campeão Se quiser ficar na linha também Alves Pra soltar um freestyle De coração pra galera Porque seus freestyles Também é muito brabo Certo Demorou Fiquem aí na telinha mano Freestyle do Apolo Com o Alves Especialmente pra vocês Apolo Amanhã tem quarto round BDA Entrevista contigo Demorou parceiro? Demorou meu mano Demorou Vamos que vamos Da hora galera Então amanhã Você vai conhecer um pouco mais Da vida do Apolo A história de vida dele mano Você está convidado As oito horas da noite Amanhã Quarto round com o tio Bob Bora pra cima galera Calcem na mouse É tudo o que eu queria É um yin e um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerang Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite Sem arar pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo Eu sei que não 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 sei